Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Dragon Ball Xenoverse, bora lá continuar com a nossa série aqui nas missões paralelas. Hoje nós temos aqui a última missão paralela das DLCs, tá galera? Que é The Hotmira Eto'a. Bom, vamos lá. Eu tô pensando aqui com quem que eu vou jogar, mas eu acho que eu vou com o Godita Super Saiyan 4, galera. Talvez seja o personagem mais forte pra gente batalhar contra eles, né? É, eu vou com ele. E o nosso time sim, vai ser apelativo. A gente vai junto com o Brawly, que é muito forte. Pô, tem um grupo pequeno, né? Alguma coisa. Ah, o Godita também não tem pra escolher. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tá, vamos chamar o... Vedito, não. O Bardock é muito fraquinho. Tá, vamos chamar o Bills, galera. Vamos lá. Trama insidiosa, beleza. É isso aí. Vamos lá. Eita, mas calma. Nossa, mano. Que isso? Ah... Droga. Droga. Destrução. Droga. Vamos lá. Já começa aqui alguns ataques do Mira, né? Sei que os especiais dele não são aquelas coisas. Então a gente tem uma certa vantagem. Mas vamos lá. Pegou? Mais ou menos, né? Pô, velho. Tá pegando de... De relance. Que isso, velho. Fui recarregar aqui e eu nem tenho essa opção. É de boa. Vamos lá. Só batendo mesmo. Ah, droga. É um bom ataque, mas ele não funciona para mim. Ah, desgraçado. Esse ataque é menjado, rapaz. Toma. Olha como que ele pode soltar tantos assim, gente. Eu já tô perdendo bastante vida aqui, velho. Isso não é legal, não. Vamos lá. Errei, velho. Se esse ataque pega, é destruição total, hein, galera? Toma. Nossa senhora. Falou, hein? Boa. Acertei também, hein? Bom, vamos tentar terminar de matar ele, né, galera. Caraca, eu não tô nem acertando aqui onde que ele tá, velho. Ah, sai pra lá. Boa. Ele vai ficar na minha frente. Sim, perro. Beleza. Beleza. Você tomou o seu agora, né, rapaz? Tomou o que merecia. Ó, errei. Droga. Vou ficar esperto com a minha vida aqui, hein. Tem cápsula M? Vamos usar a cápsula M aqui pra não bobear, né? Uma dessa o cara é mais certo especial. Dá pra morrer agora não, né? Vai, falta pouco pra matar ele, velho. Isso é louco. Foi. Opa, obtive técnica. Continua batendo, só de raiva. Vamos lá. Droga, velho. Eu odeio errar esse tipo de ataque, mano. Agora venha. Porque você está sozinho, né? E o bicho pega agora. Só isso. Nossa senhora. Não tô dando sequência aqui, galera. Justamente pra guardar um pouco de Ki pra tentar acertar um especial que é mais efetivo, né? Aê, boa. Boa, garoto. Esse é o godinho, né, galera? Vamos errar, meu rap. É, ele vem mesmo, tá valendo. Beleza. Aê, acertei-se. Não se acertei. Não, não. O que vai? Ih, caramba, 28 segundos, galera. Como assim? Nossa, velho. Não vai dar tempo. Vou tentar dar uma pelada aqui. 15 segundos, velho. É, galera. A gente vai ganhar pelo tempo mesmo. Não acredito nisso, mano. Nossa, se eu pudesse dar um Big Bang Kamehameha agora, talvez daria, né? É muito tempo, galera. É muito pouco tempo, aliás. Uou? Fale na missão. Ok. A gente vai refazer, galera. Porque tem que dar tempo isso. Que vacilo, hein? Caraca, eu não acredito, mano. É, tem que ser mais rápido pra vencer eles, galera. Mas vamos lá. É a última mesmo, então a gente refaz aqui sem problema nenhum, tá? Vamos lá. Trama insidiosa. Aliás, deixa eu ver. A gente ganhou traje do Mira. Traje do Toa. Oi, é legal, hein? Ganhou um Gálix. Olha as coisas bacanas. Tá, e agora eu vou mudar, galera. Eu vou com o Vedito. Vou colocar o Godita pra nos ajudar. E o Brawly. Bom. Qualquer coisa mais seria bora. Beleza. O Brawly é apelão, hein, mano? Pelo menos quando eu jogo com ele, Dá pra apelar muito, né? Quanto tempo que a gente tem, velho? Deixa eu ver. Ah, 5 minutos também, velho. Beleza. Ó, a gente tem que aproveitar aqui o começo, ó. Beleza. Vamos tentar recuperar um Ki bem rápido aqui. A gente se transforma. Super saíradinho. Ih, vai pra cima, né? É o cara que vem pra cima, mano. Já era. Toma. Ah, é ruim nesse ataque do Vedito que ele não, tipo, não bloqueia o inimigo, né? Aí. Não acertou, tá muito longe. Não vai acertar também, ó. Olha isso. Não tá perto, mas ao mesmo tempo, se eu estiver muito perto, ele consegue cancelar o meu ataque. Não sei se foi uma boa escolha, o Vedito, hein? Ah, qual é? Eu vim bater, então. Aí, acho que agora é certo, hein? Nem assim, velho. Vamos lá, recuperar o Ki. Nossa, esse aqui vai ser mais feio que o outro, hein? Vamos lá. Aqui é até certo, né? Muito bem. Foi. Agora vai, hein? Nossa senhora, tá na certo também, hein, galera? Vai, 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 vai. Ah, caraca, qual que é o Vedito? Mano, qual é? Mano, qual é? Dois minutos. Vai passar metade do tempo, a gente não conseguiu matar ele. Vai Perfeito Será que acertei? Quase galera, quase a gente matou ele Tá, vou recuperar o kill Acho que vai dar hein galera, talvez Depende ali da vida da outra Mas enfim, vamos lá Não, não devia ter feito isso Mas de boa, acertei ninguém aqui Que isso mano, esse ataque aqui é meio lúteo Caraca, velho Vamos Acho que eu não acertei Não acertei mesmo Não, velho, esse ataque é muito ruim Como eu vou fazer algo bom? Como eu vou fazer algo bom? Vai mais um Olha isso, velho Como eu vou fazer algo bom? Agora quem se ferrou, fui eu, né? Isso aqui não vai dar tempo nem a palma Vamos ver Vamos tentar, né? Um minuto e vinte, talvez Vamos tentar, vamos tentar Muito bom Agora tá perto Vai, 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 vai Boa Acercou uma Uma parte, mas tá bom O que você está fazendo? Vamos Caraca, velho Eu tô nem virando pra ela Vamos Tá ótimo Vai, mano Ah, fala sério Não vai dar não Capaz eu morrer aqui, hein? Ai, ai, galera Não deu de novo, hein? Mas essa a gente bobeou demais O Vegito não é um bom personagem A gente faz isso aqui, não, hein? Olha lá, ó Por cinco segundos de novo Falhou Uou É real Bom, galera Eu imagino que seja mais fácil Então a gente Ir com um personagem Que tenha mais facilidade Em acertar os especiais Um deles é o meu próprio personagem, né? Eu vou tentar ir com ele, velho Vamos confiar no nosso próprio personagem, galera Vamos ver o que que dá E uma outra ideia também seria Ir ou com os Goku Super Saiyan Deus Que tem a Genkidama Ou até mesmo ir com o Bios Que tem aquela bola insana, né? Mas eu vou ir com o meu, galera Vou colocar aqui o Goku E o Bios, velho Aí, tá jóia Vamos nessa Vamos ver se com o meu personagem Eu consigo Se bem que ele é bem mais fraco Do que os que eu tava utilizando, né? Mas de boa Vamos lá Vamos aproveitar aqui agora Pra ir aqui Beleza É até bom que aconteça isso daqui Pra gente conseguir bastante Ki Ah, acertar os golpes é bom também, né, mano? Beleza Opa Vamos lá Vamos aí Agora apelação, hein, galera Esse ataque não é tão forte Agora olhando bem O tanto de dano que ele tira Comparado ao golpe do Do Godita, né, galera? Mas também do Godita É bem mais difícil de acertar Esse aqui praticamente É jogar e acertar, né? Toma, mira Agora você vai apanhar, velho Agora eu cansei dessa palhaçada sua aí Última Vai acabar o Ki mesmo? Então toma Vamos lá Regenera Eu tenho o Omega Gigante também Que é bem poderoso Bom, vamos E ele eu vou detonar Só com a bola de ginocídio, velho Bola eliminadora Toma Esse aqui não é bem forte, né? Sai de mim, sai de mim Toma Agora que a outra veio junto É bom a gente acabar com ele de vez, né? Acho que eu tô jogando Aleatoriamente Esse ataque Não tá chegando lá não, hein? Aí, tá sim Toma, mira Toma E agora como que você se sente? Sua porcaria Vamos lá Três minutos, galera Três minutos pra eu matar os dois, né? Vai, 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 mano Sertou esse Mais um Já era, hein? Tá, mais um Seja Ih, o cara se mandou daqui, velho Não ficou acertando mais, hein? Ah, droga Errei Toma, então Palhação Poder máximo Dois minutos e meio Pra acabar com a Toma Vamos lá, galera Vai batendo nela aí Tô louco Boa Mas sim Super Saiyajin Não compensa, né? Esse ataque aqui é muito mais forte Ali já erra Porque, né? Não segue Pelo ataque Uh, errei Toma Vamos pra cima, galera Vamos deixar ela Vem se bater aqui, ó Uh, desviou Nossa, mesmo assim eu consegui indo bater, né? Tô sendo Super Saiyajin Agora, galera Boa Olha Boa Boa, garoto Gastando Fia ali Meio que à toa, né? Mas Tá bom Uh, errei, droga Beleza Sem apelar muito, hein, galera? Aê Agora vamos apelar só pra acabar, galera Com a gente esquina já tá começando a bater o desespero Será que vai dar tempo e tal? Pra melhor a gente se despertar, né? Vamos lá Vamos lá Um atrás do outro aqui Até acabar o King Aê Acho que deu, né? Mas mesmo assim foi bem apertado, galera Mesmo apelando, né? Aê Tem que ser o Yoshi pra conseguir, mano? Que isso Uh, traje de Toa Eu ganhei Vamos ver como que vai ficar o nosso personagem com o traje dela Vai ficar meio... Sei lá, né? Vamos ver Eu queria o do Godita, mas a gente não conseguiu Ah... Personalizar Equipamento, né? Opa, eu ganhei um novo aqui Olha que da hora isso aqui, gente Caraca, mano Que louco Tá Ah... Tá Deve ser a parte de baixo que eu ganhei dela Bom, esse aqui aumenta... Diminui as explosões aqui, né? Bom Deixa aí Ah... Aqui eu ganhei... Ah, do Ubi, né? Giniu força negra Tá Esse não compensa mudar Gohan criança Não compensa mudar também, não Senhor Popo Nossa, que ridículo, mano Aquele sapatinho ali, gente Tá Esse aqui também, né? Perucas... Turbandido Piccolo Ah... Peruca Super Sayadina Tá Galera, eu acho que tem que comprar lá Vamos ver Eu não achei ali, pelo menos Deixa eu ver A loja, se eu não me engano, é pra cá, né? Exatamente Vamos lá Vamos lá porque eu não achei Eu achei esse aqui Ficou legal também, né? Esse de... De asas aí Achei bacana Ficou meio bizarrão, mas tudo bem Loja de misturas Ah, inclusive eu vou passar aqui já, galera Vou comprar mais poções Porque... Tô usando muitas, né? Comprar sete aqui A gente fica com doze de cada uma Beleza Tranquilo Eu comprei muitas poções, velho Tipo... Tô tranquilão pro resto da vida aqui Vamos ver Turbandido Piccolo Bandana da Pan Essa é legal também, né? Chapéu de Android 19 Nossa É uma da Titi Pá Bandagem da Cabeça da Múmia É uma pena a gente não puder... Olha, a peruca do Mr. Satan, velho Uma pena a gente não poder ver os itens aqui, né? Boné Óculos de sol Eu acho que não é nem aqui, velho Isso aqui é só... É, eu acho que não é aqui não, velho Espeto de... Cocô, mano Tá, não é aqui não, galera É loja de roupas, aí Vamos lá Comprar Uh, olha a vida como aumenta com esse G do Goku GT Tá Atrás de batalha Atrás do Android número 19 Tá, galera Eu tô lendo aqui Por enquanto Eu não achei Cara, será que não tem, mano? Fantasia do Lanch Olha como custa caro isso, velho Tá Ou eu não posso usar, né? Pode ter isso também, né? Fantasia Dragon Ball Quatro estrelas Pô, esse pareceu interessante também, né, velho? Vou comprar Tá Tá Saia de estudante Não Mago diabólico Tá Definitivo Uh, esse é forte, hein? Traje definitivo Vou comprar também Esse é bom também Traje cósmico Tô acabando com a grana, né? Mas de boa Dinheiro é pra gastar, né, galera? Ah, trajes de mira Caraca, velho Como custa caro, gente Mas é muito bom 500 mil E agora? Do mira ou do toa? Caramba, mano Ah, ó Esse aqui é só pra personagem masculino E esse é só pra feminino Eu vi um de Goku GT Tá, vamos comprar aqui Esse daqui 500 mil, velho Putz, tá acabando a minha grana, velho Goku GT Vamos ver se tem coisas mais legais Ah, aqui já tá voltando, né? Deixa eu comprar esse do Goku GT, velho Aí, galera Gastei toda a grana Vamos ver Tomara que tenha valido a pena, né? Ahn Tá aqui a Do Dragon Ball Quatro estrelas Olha Bacana Que ficou isso aqui, hein? Mas senão a gente não vai usar, né? Trás de mira Uou Ficou louco, hein, galera? Mas com essa roupa aqui não ficou legal, né? Vamos ver esse que eu comprei Do Goku É, mais ou menos, né? Acho que valia mais E não deixar o... Ah, não Mas esse do Tranks tá muito feio Vamos mudar aqui, então Tinha que comprar Alguma coisa melhor, né? Tá Uma pena que Eu não posso mudar A cor de nada, velho Tá, então Vou mudar essa do Goku GT Cara É... Não, não pode ser Turbante do Pico Eu vou tirar essa espada das costas, velho Poxa, que sacanagem A gente não poder mudar, né, velho E aí, galera Qual que eu deixo, será? Esse Aumenta a vida E super explosões Ki Aqui aumenta Ataque básico Super golpes E super explosões Ki Eu acho que o Trash de mira é melhor, velho Minha, nossa Cada coisa Cabulosa que tem aqui, hein, mano? Comandante vermelho Aí, ó Vamos deixar igual, então Pelo menos, né? Aí Pegamos a cor certinha Com branco Aí Tá de boa, galera Tá aí o nosso novo personagem Então, pelo menos Por enquanto Então, o Goten querendo falar com a gente Mas agora não, Goten Falou, hein? Galera Vamos dar uma testada Nesse traje do Mira Ficou legal Ficou legal Gostei Combinou É tudo vermelhão Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Deixem um like favorito E a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí Um grande abraço Valeu E fui!